Então quer dizer que vocês fugiram? Sim, mas não somos maus. Nós só queremos defender nosso direito de viver juntos e tranquilos. Se quiserem podem ficar com a gente. Precisamos de trabalhadores. Só que agora não podemos pagar. Eu gostaria muito. E o senhor, Sr. Joaquim? Não é má ideia. Se trabalharmos com vontade, poderemos resolver nossos problemas e os seus. É o caminhão. É o Rocky. Não se preocupe, não abrimos e pronto. Não, você não conhece ele. Se não abrir, ele é capaz de derrubar a porta. Vão para o quarto, vão para o quarto. Vem ali, Sr. Joaquim. Quem é? Quem são eles? Não, Sr. Aqui só tem eu e minha avózinha. Não, eu não posso abrir. Minha irmãzinha está dormindo. E ela pode se assustar. Já disse que não, Sr. O que você quer? O que você quer? Vá embora daqui. Vá embora. Me solta. Me solta. Me solta. Já viu que aqui não tem ninguém? Vá embora, por favor. A minha irmã vai se assustar. Ela tem uma doença muito contagiosa. Está toda vermelha. Já foi. Tem certeza? Não ouviram o motor? Não ouvimos nada. Deve ter sido por causa do medo. Tentei aqui com o sapato e se tudo. Tudo bem. Se desfastaram muito bem. Até eu acreditei. Não sabíamos o que fazer. Mas, quando ouvimos você falar da sua irmã e da sua avó, pensamos nisso. Que pena que o Daniel não estava aqui. Estaria morrendo de rir. Vamos procurá-lo. Não, não, não. Não, não. Com esse homem rondando por aí é muito perigoso.